Enio, o diabo que os carregue, é outro lixo. Enio, e você não vê ninguém resolver nada. O próprio governo do estado, o anterior. Esse aqui eu não posso nem falar porque ainda vamos dar um tempo, por quê? Porque nós dependemos de quem? Do legislativo. Sabia disso? O deputado do qual você votou nas últimas eleições, né? E aqui pra você não falar, pô, o lixo só fica falando mal dos outros, dos políticos. É que você não me acompanha, tá começando agora, né? Muito obrigado pela audiência. Mas veja só, eu não sei se de repente ela tá até me ouvindo, porque eu não fico fazendo lero-lero não. Se você a conhece, fala, ó, o ligeirinho tá falando da senhora aqui, ó. Mas eu tô falando do lado bom. Aqui a gente, eu já falei, vou repetir. Eu tenho uma balança aqui da filizola, antiga. Sabe aquelas antigas? A mesma medida do lado esquerdo e direito. Pesa a mesma coisa, na crítica e nos elogios. Vamos lá. Alô, alô, deputada estadual da Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputada Carla Morando. Ela está na segunda legislatura, foi reeleita. Ela teve coragem, viu, deputados? Foi a única que teve coragem de propor uma CPI. Uma CPI, aqui na Assembleia Legislativa. O ligeirinho, CPI do quê? Desse lixo, chamado Enel. Pra ter uma CPI, você imagina o que eu tô falando. Eu tô falando só o início. Eu tô falando 0,5% ou 1% do que essa porcaria, dessa Enel que rouba você todas as vezes, na sua conta de luz. CPI da Enel. Para onde vão as taxas absurdas pagas pela população? Uma empresa que tem 2 bilhões. Presta atenção. Essa porcaria da Enel, eles têm 2 bilhões de lucro. Dinheiro seu. E entrega um serviço de péssima qualidade, uma porcaria. Você já viu aquele finalzinho da tarde? Vai e volta, vai e volta. Falta luz todo dia. Falta energia todo dia na sua casa. Essa porcaria da Enel. A deputada Carla Morando, ela é relatora da CPI, queria investigar a atuação da Enel no estado de São Paulo, todo o estado de São Paulo. Ela diz o seguinte, já tentamos muitas vezes conversar e mostrar para a empresa os investimentos necessários, mas o descaso continua. Se uma deputada, eleita pelo povo, aliás, uma das mais votadas, não consegue falar com o presidente da Enel, você imagina um Zé Ruela igual o ligeirinho do rádio, né? Mas, ô, doutor, deputada Carla Morando, a senhora sabe, eu já falei para a senhora, a senhora pode contar com a gente. Viu? Pode contar com a gente. Como pode? Aliás, o pessoal pensa aqui que os políticos têm um medo do ligeirinho do rádio, eu não mordo não, pessoal. A gente não morde não. É só você vir e falar a verdade. Tá bom? A vantagem que você tem é essa, aí a gente vai elogiar você. Bom, a CPI foi instaurada ontem e vamos em busca da verdade, queremos respostas. Quem diz é a deputada Carla Morando. A população merece um serviço de qualidade. Contem com o nosso mandato. Aí tem aqui algumas pessoas que participaram falando sobre essa bagunça, essa zona, que é essa porcaria dessa Enel aqui em São Paulo. Ela tá até elogiando aqui a deputada Carla Morando e é isso mesmo. A doutora, a... Ô, doutora, doutora, por que eu tô chamando ela de doutora? Ela não é médica. O que eu saiba ela não é médica. Mas, enfim. Tem gente aqui que tá falando assim, ó, quero acompanhar essa CPI. Viu, deputada Carla Morando? Parabéns pelo seu trabalho. Aliás, ela é esposa de um grande e de outro grande político. Que é o esposo dela. O Orlando Morando. Aliás, foi reeleito prefeito de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. O Orlando Morando. Parabéns, viu? O prefeito também. Muitos elogios. Bom, se você é reeleito, no mínimo, a maior parte da população de São Bernardo do Campo, nosso grande ABC paulista, votou nele. Então, parabéns aí, a deputada... Eu não vou ler os comentários da deputada Carla Morando. Sabe por quê? Se não, sempre passa aquela visão. Ah, o ligeirinho tá puxando o saco dela. Mas ela teve uma reunião aqui com o presidente da OAB, de São Bernardo do Campo. Aliás, todos os dias... Eu pensei que era ligado aqui ainda, mas não é. Aliás, todos os dias, se você for até o Instagram da deputada Carla Morando, todos os dias ela tá em algum lugar, aliás, em vários lugares durante o dia. Ela não é deputada. Eu gosto de político assim. No caso, uma política, uma deputada, uma mulher. Que ela não está só no gabinete. Tem que trabalhar no gabinete, é claro. Mas ela está nas ruas, nos bairros, nas cidades. Fazendo o quê? O que um deputado, o que o político tem que fazer. E defender os princípios morais, principalmente, né? Porque o que tá faltando moral aqui... E defenderam o quê? Quem votou nela. Não é? Quem votou nela. Então, parabéns, muito embora. Isso aqui seja um trabalho, óbvio, né? Do deputado, do político. Mas a gente sabe que a maioria não faz isso. Então, parabéns, deputada Carla Morando. Tá bom? Silvio Aires. Muito obrigado pela audiência. Jaque da Silva. Muito obrigado. Rogério Marque. Muito obrigado. Sérgio França. Tô mandando um alô aqui pra vocês. E a gente tenta voltar aqui próxima hora do almoço também, viu? Tem mais gente aqui? Roberto Miniaturas. Um abraço. Marcondes Marques. Muito obrigado pela audiência. Márcia Bellini. Muito obrigado pela audiência. Tem mais aí? O Sérgio França. A gente já mandou pro Sérgio França um alô também. Não tem problema de mandar duas vezes, né? É isso, pessoal. A gente vai falando aqui. A linguagem nossa é essa mesmo. Não é verdade? E funciona assim. A gente precisa falar. Mota 7700. Mota 7700. Parabéns pra você, Ligerinho. Você é corajoso. Tem que ter mais pessoas igual a você nesse país. Obrigado, Mota. Mota. Márcia já mandou o alô. Mota, antes ele mandou aqui uma mensagem. Bom dia, Ligerinho. Que Deus abençoe você e família. Obrigado pra você também, viu, Mota? Muito obrigado. Ademir Júnior. Um abraço. Muito obrigado pela audiência. Vera Justi. Obrigado, Vera. Pessoal, ouça a melhor programação musical de todos os tempos. Você vê na tela aí o canal Estação Imprensa, YouTube e a Rádio Estação Imprensa que você pode baixar o aplicativo. Nós temos o aplicativo próprio aí direto no seu celular, na sua lojinha. No Google Play, no Play Store você consegue baixar, né? Rádio Estação Imprensa. E ou então você pode também nosso parceiro maior portal de rádios do Brasil Rádios Net. Baixe o aplicativo Rádios Net aí fica mais fácil. Você digita Rádio Estação Imprensa. Pronto. A hora que você quiser ouvir. Tem gente dormindo aliás, indo dormir ouvindo a Rádio Estação Imprensa. Sabe por quê? É uma música mais bonita do que a outra. Música setaneja, forró, né? Tem todo tipo, todo estilo de música. As antigas, nacionais, internacionais. Vá lá. Rádio Estação Imprensa. Um grande abraço. Fique com Deus e até a próxima.